Fala galera do YouTube, beleza? Um boxzinho para vocês aqui da fonte Corsair, modelo CV450, tá pessoal? E 80 Plus Bronze, tá? Então é uma fonte excelente com excelente custo-benefício, né rapaziada? E eu vou mostrar aqui para vocês alguma das informações. Só um segundo. Tá aí, eu vou mostrar os lados da caixa, né? E bem interessante, né? É uma fonte que tem 3 anos de garantia, né? Só que é 1 ano pela loja e os outros 2 anos você tem que cadastrar lá no site, tá? Então é uma fonte bem bacana, né? Ela entrega 80% de eficiência. Então tá aí, vamos estar abrindo ela aqui e mostrando para vocês. Está pegando direitinho. Então, temos aqui um manual, né? De instruções. Ela já vem com o cabo, né pessoal? Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver. É, está lacrado o cabo. Está abrindo aqui. Ela vem com o cabo de alimentação, né? Padrão brasileiro. Vem bacana. Muito bom. E aqui está a fonte, né? Não tem mais nada na caixa. Nós vamos estar fechando aqui para colocar em cima, né? E é uma fonte que está com um preço bem bacana, pessoal. No submarino. Ela está saindo de 260 lá, tá? Para a galera que quiser pegar. Com frete grátis, tá? Então, acho que... Acho que é o melhor custo-benefício aí, né? Sendo uma fonte da... Da Corsair, ó. Você pode ver... A parte de trás. A parte do lado. Aqui veio também os parafusos. Já para você estar prendendo no gabinete. E aqui está todas as informações da fonte, tá? Mostrar para vocês e quem quiser pausar para dar uma olhada. Beleza? Então, ela na linha de 3 e 5 volts, ela entrega 110. Na linha 12 volts, ela entrega até 432 watts. Então, bem bacana ela. 450. Uma fonte aí que sufre qualquer configuração, pessoal. De entrada ou intermediária, tá? Você que vai montar aí um Core i5 com uma 3060 ali, até uma 3060. Ou da AMD, você que vai pegar uma 6600 XT, uma 6600, né? Com um Ryzen 5 ali, né? Consegue segurar de boa, tá, rapaziada? Eu vou estar abrindo aqui para mostrar as conexões para vocês. E eu peço que vocês deixem o seu like, tá? E eu vou deixar o link dela, né? Para quem quiser fazer a aquisição. É uma fonte muito bacana. Caramba! Aí! Bom! Primeiramente, a gente tem aqui o cabo 24 pinos, né? Ele é todo revestido em nylon. Né? A gente tem também aqui, revestido em nylon, o conector do CPU, tá, rapaziada? Conector de 8 pinos, 4 mais 4. E também revestido em nylon, a gente tem o conector da placa de vídeo, tá? É o conector PCI Express 6 mais 2, né? São dois cabos aí. No caso, se você usa ali uma placa de vídeo com duas conexões de 8 pinos, ele suple. Ou duas de 6, ou uma de 6, ou seja, qualquer placa de vídeo aí do mercado, né? Exceto as RTX lá, padrão da NVIDIA, né? Mas se você comprar uma daquela, eles vêm com adaptador, né? Mas qualquer placa do mercado suple. Aí cabos aqui, já a gente tem aqui com esse outro tipo de cabo aqui, que é bem bacana, né? É maleável, você consegue fazer uma organização bacana. Temos um cabo com uma conexão SATA e duas conexões aí, Molex, tá? Isso aqui hoje em dia é só pra ligar a fonte. E vem com essa conexão aqui ainda antiga, né? No outro cabo, a gente tem aqui três conexões SATA, né? Então, um total aqui de quatro SATAs e duas Molex. E os cabos são bem grandes, tá, rapaziada? Bem grande mesmo. Eu acho que chega a dar uns 40 centímetros. Então, qualquer gabinete aí você vai conseguir organizar bacana. E temos uma outra conexão com mais três conexões SATA. Então, nossa senhora, dá pra ligar bastante HD. Ó, no caso são seis conexões SATA, né? Seis conexões, sete conexões SATAs, duas Molex. Isso aqui vai servir mais, igual eu falei, pra ligar fãs, né? Então, é uma fonte bem completa, né? Muito bacana e dá pra você pegar num preço bem bacana, como eu falei. Ela sai na faixa de R$270, mas o Submarino tá dando um cupom de R$15,00 de desconto. Onde ela acaba saindo ali pra galera R$260,00, tá? E também o frete é gratuito. Então, ela sai R$260,00 de frete gratuito, tá? Porque muitas lojas aí vai te cobrar R$30,00, R$40,00 de frete. Então, aqui é um ótimo custo-benefício aí, né? É a fonte mais barata que eu achei no mercado de qualidade, tá? De qualidade mesmo. Então, eu vou largar o link na descrição pra quem quiser adquirir. Você que vai montar a configuração intermediária. Pra galera do Zion também, que vai pegar um 26, sei lá, 20V3, 40V3, 2650V2. Pra colocar uma 1060, uma 1070, uma 6500XT, 1650. Essas placas de entrada, ela vai suprir de boa, beleza rapaziada? Então, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todos no Castil. Não esqueça de ficar no gostei. Se inscrever no canal, ativar o sininho. Dúvida, deixa nos comentários sempre que possível. Eu vou estar respondendo a vocês. Ótimo preço, é uma fonte de excelente qualidade, com uma boa garantia. Igual eu falei pra vocês, 3 anos, 1 ano pela loja. Você cadastrando no site, você ganha mais 2 anos de garantia, beleza? Ótimo dia a todos e fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.